O homem que fez tanta coisa bonita e está fazendo em prol da nossa cultura. Grande albinomanica. Ele ensinou a mente a sua homenagem e depois quero ter a honra de botar uma camisa para se ganhar. Bom, eu lembro deles o primeiro acordo que o Nilson me convidou. E nós íamos, eu trouxe o de Marau, o Maurinho Monteiro. O meu irmão, o Maurinho Monteiro e o Varginhas. Aqui só tinha o Gorgatinho e o Edson Lutra, que iniciou depois, após pegou o corpo e está no jeito que está hoje, apresentando esses grandes acordeonistas aí. O Paquico, esses dias eu estava jogado para o segundo e tirou o primeiro lugar lá no melhor músico, então parabéns Paquico. João Pedro, esse menino que vai ser um grito, os grandes acordeonistas. Mas eu quero então me dirigir ao grande mestre, que nós vivemos muito a você, que nós vivemos, e a Ana Ana Fernanda, e você foi o que fez música direcionada mais para a Fernanda. Claro que fez coisa bonita para, como foi o caso dessa música aqui, mais tranquila, mas você fez muito, e vai fazer muito pela nossa cultura. Alguém manda um forte abraço, e foi uma honra, é uma honra a gente estar aqui para poder te abraçar pessoalmente. Forte abraço, um abraço a todos os colegas. Tchau. Tchau. Tchau.